Após a Comissão Nacional de Proteção de Dados dar o parecer positivo ao pedido de autorização de instalação do sistema de videovigilância em espaços públicos na cidade de Praia, promoveu uma conferência para falar sobre a privacidade e a videovigilância. Nós queremos demonstrar com essa conferência que, não obstante a instalação do sistema de videovigilância em espaços públicos, que viola naturalmente o direito à privacidade e o direito à proteção de dados, mas também há um outro direito que os cidadãos têm, que é o direito à segurança. Portanto, o direito à segurança e o direito à privacidade e à proteção de dados são direitos fundamentais de qualquer cidadão que devem ser exercidos em simultâneo. Faustino Monteiro defende que tem que haver um equilíbrio entre a privacidade e o direito da proteção de dados. Uma visão também partilhada pelo presidente da Assembleia Nacional, que defende ainda que os cidadãos possam sempre obter tutela quando se sentirem lesados nos direitos. Pois é verdade que é preciso vigiar para prevenir e proteger. É também verdade que os cidadãos têm direitos e prorrogativas que num sistema democrático como o nosso devem ser salvaguardados, garantidos e protegidos sempre. E neste pressuposto, o diálogo, a concertação e a harmonização são essenciais. As imagens ficarão na posse da Polícia Nacional e os cidadãos podem ter acesso às suas imagens com algumas restrições, como por exemplo se as imagens não estiverem sob investigação criminal devido ao segredo da Justiça.